E a sábado, mais ou menos, do que o local é uma desconhecida, são uma ida na motorizada rua e a aldeia Gomes Araújo, Sucularane Ocidental. Uma não motorizada, não é retenção, desconfia, a gente penetre-lhe, e da Nian, não é tirumate, veterano filumínio de Deus, no Camilho de Deus, no Hacanek, Nemanifon, e a Aenita Soun, Sucularane Ocidental, posto armista de Veracruz, município dele, sábado, o Tucu Ida, o Balun, Madruada. Tira a informação, Balun, Jemen, acessa a carta, a foi, acontece, membro, Penetel, tiro, cidadão, Nantoro, Né, e a Aenita Soun, membro, Penetel, refere, evacua, queda, sinia, feia, não, uan, cira, russi, nela, fatin, rodiba, fale, fatin, seguro, molo, grupo desconhecido, mais sono. Napoleão Saver, Clementino Maia, Jemen.